Dicas está na área com mais um vídeo para vocês, nono vídeo desta série jogando dominó online em dupla. Lembrando que o aplicativo aqui é o ludijogos.com. Vamos estar criando uma mesa aqui, jogando dois contra dois, dominó em dupla e já já voltamos. Então galera, antes de mais nada, gostaria de apresentar para vocês o meu outro canal, o WP Minibus. Aqui a gente trazemos para vocês todos os assuntos relacionados a ônibus, inclusive as miniaturas que eu fabrico para clientes que curtem miniatura. Para abusólogos, para você que quer ter uma miniatura aí na sua estante para decoração, enfeite, maquete. E também temos vários vídeos aqui relacionados a ônibus. Beleza galera? Então se inscreva aí, me ajuda a bater a meta aqui de mil inscritos. Assim que a gente bater, vamos estar sorteando miniaturas aí para os inscritos. Então galera, vamos lá! Aqui o nosso oponente à esquerda já saiu de cena, a gente não tem cena, passamos. Como sempre falo galera, quem sai com a cena, obrigada. Seja qualquer pedra, né? Quem sai com a bomba, obrigada. A chance dele ter, o parceiro, a parceira, o oponente ter essa pedra é bem pequena. Beleza? A gente sempre fala isso aí em todos os vídeos, mas sempre a gente está lembrando. Vamos lá então! A gente já passou. O que o nosso parceiro tinha que fazer aqui era quebrar esta cena, não justamente nesta mão. Ele passou aqui, o oponente passou a bomba. A gente vai virar aqui dois lisos, que foi a pedra que o nosso parceiro jogou. Obviamente, no começo de jogo aqui, não quer dizer que é a pedra do nosso parceiro. Mas a gente vai ter que fazer esta jogada aqui para tentar travar o saído. Ó, aqui entra a quina, a gente não tem cena. A gente, deixa eu ver aqui. Este lisos aqui pode atrapalhar o nosso parceiro. Porém, eu tenho que tentar dar um passo no oponente à direita, tá galera? Eu tenho que fazer... Eu tenho que tentar travar o nosso oponente à direita. E aqui vamos depender do nosso parceiro. Novamente, nessa quadra, entra a cena, não entrou. O que a gente vai ter que fazer agora, galera? Vai ter que contar aqui bem rápido. Se eu boto o quadra de liso, entra liso de ais e ais de cena já está na mesa. Então, não tem perigo. Ó, entra ais, porém, nosso parceiro passou, porém, a gente joga. O que eu falei? A gente conseguiu travar um pouco o nosso oponente, que foi ele que saiu. A gente tem que recuperar o nosso passe. Eu vou botar essa quina. A quina entra a terno, terno de... Ó, a quina entra a quina de terno e a bomba de quina. Essa quina de terno aqui, ó, como eu falei, conseguimos travar o oponente, que foi quem saiu o jogo. O que a gente tem que fazer agora? Ele tem que levar outro passe, ó. Levou outro passe, a gente está na vez e esse jogo aqui já é nosso. A gente tem que ir lembrando aqui, galera. O jogo demora um pouquinho. O jogo aqui é um pouco rápido. Demora um pouquinho para a gente estar contando. Ó, batemos o jogo. Passei. No começo, passamos, mas ganhamos o jogo. Tranquilo. Um passe que você leva não quer dizer que você perdeu a partida. Vamos lá. Temos a bomba de quina e a bomba de liso. Essas duas bombas vão nos atrapalhar. Ó, deixa eu ver. Nós saímos de terno. É, nosso parceiro jogou liso aqui, pá. O que é que o nosso parceiro tem que fazer aqui, galera? No caso, vocês. Se acontecesse aqui com vocês, ó, o oponente virou duas cena. Se nosso parceiro tiver cena, ele tem que matar essa cena aqui. Ó, se ele tiver cena, ele tem que matar. Não jogar quadra. É, se bem que essa jogada aqui que ele fez foi boa. Gostei. Parabéns. É, deixa eu ver aqui. Duque de quadra. A gente vai segurar. Deixa eu ver. Duque de quadra. Se a gente bota dois duques, não entra terra. Vou fazer aqui duque de quadra. Provavelmente a bomba deve estar aqui. A bomba de quadra. Que nosso parceiro matou com quadra de terno. Deve estar ali. Deve estar aqui. Deixa eu ver. Se ele rolar a bomba. A gente bota terno que vem quina. A gente tem a bomba pra rolar. E a última cena é a cena de quina, galera. Olha só. Você... Ó, a gente passou na quadra. Foi uma jogada boa. Acabamos passando. É, travou a gente legal. Agora eles podem fechar o jogo, né? Com quina de quadra. Não fechou, cara. Aqui pode entrar cena agora. Só que entrando a cena aqui, não vai adiantar muita coisa. Ganharam, ganharam o jogo. É, esse jogo nosso foi ruim. Não deu pra mim colocar meu parceiro no jogo. Foi um jogo péssimo, ó. Esse jogo aqui travou também. Nós temos Ais e nem Duque. Nosso oponente saiu de quina. O que a gente vai fazer? Já segura as duas pedras aqui pra matar. Esta quina. Ó, entrou. Ó, como eu falei. Eu vou fazer o que o oponente à esquerda fez aquela hora. Só que aqui tem a bomba de cena fora. Torcer pro nosso parceiro rolar. Mesmo se ele não rolar, a gente fez a nossa parte, ó. Se deitar a bomba de cena aqui, jogou errado. Jogou errado. O que que eu vou fazer, galera? Eu vou forçar. Eu tenho que fazer isso aqui, ó. A minha parte eu fiz. O que eu tinha que fazer, eu já fiz. Que era virar a cena pro oponente à direita passar. Se o meu parceiro fosse junto, não tem problema. A gente tinha que fazer isso. Ó, o Aiz, a gente não tem Duque. A gente deu cena pra alguém que a gente nem sabe quem. Ó, passou. A gente agora já sabe que a cena tá lá. Não tem problema. É a jogada certa. Eu fiz. É, pela... Pelas regras aí do jogo. Acabou vindo pedras que a gente já não tinha, né? A gente já não tinha nem Aiz, nem Duque. Ia atrapalhar um pouco a gente. Mas, jogo que segue. Podem fechar o jogo agora, né? Cena e Duque fora aí. Tá na mão do oponente e tá pensando se fecha. Acabou fechando e ganharam o jogo. Ganharam o jogo aí no fecha. Interessante. Vamos lá. Jogo que segue. Sem desanimar. Temos três bombas aqui. As bombas amam a gente. É, deixa eu ver aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Provavelmente a gente tem todas as pedras. Ó, nosso parceiro saiu com cena e Duque. Eu só tenho a bomba de Duque. Não vou rolar a bomba de Duque. Porque foi a pedra que meu parceiro saiu. Vou jogar esse liso de Aiz aqui. E prestando atenção na pedra que o oponente vai jogar. O oponente já jogou Aiz. Prestando atenção aqui, galera, também. Nosso parceiro virou dois Duques. A gente não vai rolar esse Duque aqui. Vamos segurar ele. É a única pedra que a gente tem. A única bomba. E foi a pedra que o nosso parceiro saiu. Então a gente não vai rolar ela agora. Vamos segurar ela até a morte. Ó, como eu falei. Segure até a morte. Agora você rola suavemente. E o oponente passou. Viram só? Coisa, estratégia simples, cara. Muita gente dá marca bobeira, né? Já segura a pedra ali pra rolar. E acaba essa rolada aí de bomba. Acaba prejudicando o seu jogo nas voltas. Aqui a gente tem chance de rolar a bomba de cena. Deixa eu ver. Não veio. O Duque vai entrar. Deixa eu ver aqui. Duque de Quina. É, se o nosso parceiro jogar no Duque de Liso. Se o nosso parceiro jogou no Duque aqui, provavelmente ele não tem quadra. Rolou ali. A gente vai ter que jogar aqui. A gente sabe que o nosso parceiro não tem quadra. Deixa eu ver aqui. Liso. É, agora essas bombas. Essas bombas que lascou nós. E o oponente travou a gente. Nosso parceiro passou. E ele ainda tá na vez. Tem uma pedra só. Pulou. Passou. E ganharam o jogo. Ah, rapaz. Dominó é isso mesmo. É muito relativo. O jogo foi legal. Vamos ver se eles vão continuar na mesa. Se continuar, a gente grava pra vocês um próximo vídeo. Ah, não vão ficar. Vou embora. Mas não tem problema. A gente vai gravar um próximo vídeo pra vocês assim mesmo, beleza? Então, deixa seu like, compartilham, se inscrevam. E até a próxima. Tchau e fui!